E aí galera, bem-vindos a Maluca Inspirada! Estamos de novo com Rebeca, minha professora gringa. Hoje ela vai ensinar pra gente algumas coisinhas que a gente anda falando errado por aqui. E ela como boa professora de inglês, muitos alunos brasileiros, ela já sabe tudo que a gente é e vai ser divertido. Prepara a pipoca que tá bom esse vídeo, bora! Algumas palavrinhas que eu separei aqui que eu escuto algumas pessoas falando errado quando tem um atuismo aqui e algumas também a Rebeca trouxe pra gente que ela também vê por aí rolando coisa esquisita. Yes, muito. Então eu vou mostrar, eu tô aqui com o meu computador, vou mostrar pra ela algumas palavrinhas e ela vai dizer como ela pronuncia corretamente em inglês. Eu acho que você deveria falar... Eu pronuncio e você me corrige. Exato. Vai me fazer pagar esse mico? Não, não, não. Porque eu preciso... Na verdade, é um problema pra mim, porque quando eu tô falando um português eu falo com uma pronúncia de inglês e pessoas não me entendem. Ah, entendi. Então a gente vai aprender junto. Tá bom, vamos lá. A primeira palavra que eu guardei aqui é... Nossa, o parque mais famoso do mundo. Universal. Não, tô brincando. Em que eu vejo algumas pessoas... Olha, eu acho que você me deixou até com medo de pronunciar achando que eu tô abalando aqui, eu tô com a minha raça, né? Não, não, fala português. Como as pessoas falam. As pessoas falam Disney. Disney. É Disney. 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 A gente tem esse problema com D. É, D e D, vocês trocam. É. Então pra mim... A gente pronuncia um D, não um D. É Disney. É. Tá vendo? Também falava errado. O final eu falo certo, mas a pronúncia do D sai errado. Mas quando você tá falando Disney, tá fazendo um barulho aqui, atrás do G, tá? Você precisa fazer D, 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 A. No céu da boca. Disney. Disney. Ah, não. Olha, conseguiu. Um ponto. Por quê? Tá vendo, gente? Eu vejo muito isso, assim. Os brasileiros, eles pronunciam sempre todos os finais das palavras. Coisa que o americano não tem. Às vezes é mudo. Ele não pronuncia algumas coisas. A gente pronuncia tudo. O que acaba sendo errado. Mas... E a pronúncia do D, eu ainda erro muito. Eu coloco muito D. De, não é D. Mas sabe por quê? Porque muitos cursos de inglês, jeitos que eles aprendem, elas pulam o alfabeto. Eu não tive o alfabeto. Exato. Porque elas pensam, nossa, o alfabeto é um português, sim, eu meto mesmo letras do que inglês. Mas, na verdade, o jeito que as letras funcionam e a pronúncia é totalmente diferente. Então, você precisa aprender o alfabeto. Sim. Por isso, eu tô fazendo um curso de inglês. Uuuuuh! Teremos novidades em breve. Sim. Ok. E meu curso começa com o alfabeto. Porque é fundamental do que a gente tá falando. E eu não tive. Eu fiz curso ainda de dois anos no Brasil e eu não tive alfabeto. Enfim, dica aí pra quem tá fazendo cursinho no Brasil. Não, não faz isso! É minha coisa! Não, não vai te ver as ideias atrás pra pessoa maluca. Maluca, sim, pera. De verdade, maluca! Tá bom, próximo. Vamos lá, o segundo que a galera fala, Mickey. Sim. Mickey. 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 Não tem o EI no final. É I. Porque em português vocês querem beijar todo mundo, sabe? Tipo, todas as letras vocês querem like... Like Mickey é I. Like... Fala tudo. Falei, a gente pronuncia totalmente tudo. Não. Pra falar em colo americano, você precisa, tipo, ficar preguiçosa. Uhum. Mickey. Você vai falar certo. Uma coisa que me irrita muito. Tem uma palavra que me irrita muito quando vocês falam. O que? Montanha. Montanha. Porque a gente... Não, você tá falando bonitinho. Fala como você fala com seus amigos. Montanha. Hum. Parece que teve um AVC. Não, você tá falando bonitinho. Não, você tá falando bonitinho. Por que que não fala a palavra? Ah, não. É muita preguiça. É, na verdade, que essa coisa é chamada... E olha, eu me informei, gente. É mentira, é preguiça. É verdade. Não, mas eu tenho débitos com a faculdade pra te mostrar. Ixi. Mas, olha, quando a gente tem os momentos, like, NT no meio da palavra, o dois T no meio da palavra, a gente tira. Quando a gente tá falando. Então, Manhattan, a gente não fala Manhattan. A gente fala Manhattan. Like, tira. É uma coisa cultural. E fica muito mais difícil de falar. Sim. Pra brasileira, é muito mais difícil de falar assim do que falar Manhattan. Mas eu nem vou começar com o que vocês fazem no Rio de Janeiro, porque vocês colocam xixi em tudo. E eu uso a língua inteira. Eu gosto de dois pedaços de roxo. Você tá lavando a alma dos meus seguidores, que é a maioria paulista. Não sei se eu te entendo. Nossa, agora eu tô melhorando com carioquês, porque meu companheiro da casa é do Rio. Mas, nossa, às vezes... Tá bom, próximo. Vamos pro próximo. Essa daqui é Coca-Cola. Mas você pode abreviar. A gente só tem que tomar cuidado que quando a gente pronuncia essa palavra, tem gente que acaba falando uma palavra muito feia em inglês. Não é feia. Não é feia, mulher. Ó, gente, só pra vocês entenderem. Pode pronunciar. Dependente da pessoa, sabe? Tem crianças assistindo, então eu só vou fazer assim que vocês já vão entender. É Coke. É Coke. Coke. Tá certo? Eu falo com medo. Eu quero Coke. Coke. Sim, você precisa falar Coke. Preste atenção nesse OU, tá? Porque se for errado disso, meu bem. Porque é um OU cumprido. Tá. Coke. Em inglês, quando a gente tem vogal, consonante e I no final. E sempre o vogal é o nome cumprido. Coke. OU. E a gente não fala o I no final. Ah, ok. Coke. Coke. Morre no K. Tá. Vamos lá. Agora vamos para as pronúncias de algumas lojas. Nomes de algumas lojas. Que eu acho... Lojas. Que eu acho que algumas até eu posso falar errado. Mas eu vou falar o que brasileiro fala. Tá. Tá, vamos lá. No Brasil a gente pronuncia leves. Para de rir de mim, que eu vou rir de você para o português. Não vem, não. Sem julgamentos. Muitos julgamentos, sempre. A vida americana, só julgamentos. Não, tá tudo bem. Ah, Levi. Levi. Levi, yeah. Cara, é muito diferente. É muito. É a primeira vez, quando eu comecei a namorar um brasileiro. Não, tô falando quem. Mas eu namorei um. Tava dois. Ninguém quer falar que é o João Alberto, mas... João. Mas eles falam para mim, quero... Eu quero leves. O que? Leves? Não, não. O que é leves? Levi. 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 Ah, tem o s no final. Levi. Mas você tem que concordar comigo que lendo a palavra leves faz muito mais sentido do que Levi's. Fala sério. Não, porque é o nome da pessoa. Ah, então. Da Bíblia. Quê? Levi. É o nome na Bíblia. Tá brincando com o nome? Tá na Bíblia, é isso? Diz de Deus! Pessoa que leu a Bíblia. Eu estudei em colégio de freira, gente. Como eu não sabia disso? Levi, ela estava na Bíblia. Calma. Ele estava. Ele estava na Bíblia e ele apareceu rapidinho. Tchau! Vamo lá, o segundo. Tem brasileiros que falam certo e tem brasileiros que falam errado. Os que falam errado, eles falam Forever 21. Não, 21. Olha aí, os 21 é uma dúvida. Forever 21. Ah, eu acho que isso é muito engraçado. Porque eles começam em inglês e terminam em português. Forever 21. Mas ele deve ser Forever 21. 21. Sim. Ainda eu cumpro coisas nessa loja e eu me sinto. um pouquinho triste. Porque eu não sou 21. Nossa, eu vou! Forever 21. Eu falava errado. Em 2012, quando eu vi a primeira vez, eu falava 20. Ah. Meio british, né? É muito british. E algumas pessoas me sacaneavam feio por causa disso. Forever 21. Então é 21. Sim. Ok, Forever 21. Essa aqui. Riboc. 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 É R em aqui. Em aqui. Em Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. R tem sal de R. Riboc. Riboc. Então elas erram meu nome. Rebeca. Meu nome é Rebeca. Rebeca. Riboc. Ok. Ok. Nike. 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 Igual. Nike. Às vezes as pessoas falam Nike. 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 Ah, o estresse é no último. Nike. Mas é porque essa palavra é grego. Eu acho. Rebeca também é cultura. Não, é porque acho que a nome delas vem de um deus. Alguma coisa assim. Nike. Próximo. Under Armour. Ah, que merda. Eu odeio quando ela ri de mim. Eu tô rindo de você. Por que então que você tá rindo? Quer dizer, fala de novo. Under. Aham. Amor. Agora você tá... Under Armour. Under Armour. É. Armour. Você falou muito amor. Amor. Ah, por causa do O. Sim. Armour. Amor. Não. Armour. Armour. É difícil. Sim. Under. Under Armour. Não sabia. Vai ficar Armour mesmo. É sério, eu desisto. Eu nem compro lá, não preciso falar nada. Vamos na Nike. Olha, agora Under Armour não. Vamos te ir a patrocinar não. Mas eles não iam mesmo aqui. Under Armour. Eles vão procurar gente Fit, não Fat. É verdade. É verdade. Vamos lá. Tommy, gente. Como é que fala essa segunda palavra da Tommy? O que? Tommy Hilfiger? Sim. Tommy Hilfiger. Hilfiger. Os americanos ainda falam Hilfiger. FINGER? De dedo, FINGER? Eu conheço pessoas que falam, Tommy Hilfiger. Não. Tá errado, amor. Gente, pior que os brasileiros. Tomy. Então fala Tommy, tá tudo certo. Tomy. Sim. Tomy. Calvin Klein. Calvin Klein, perfeito. Por que tem gente que fala Kelvin? Calvin. Calvin Klein. Tem pessoas que pronunciam Kelvin Klein. Não Calvin Klein. Não sei. É a mesma palavra? Calvin, Kelvin? Calvin? Não, tem Kevin. Tá, Kevin. Kevin é um nome. Calvin. Calvin. São palavras, tipo, que se escrevem diferentes. São escritas diferentes. K, E, V, I, N e C, A, L. Kevin and Calvin. Então é Calvin Klein. Calvin Klein. Tá. Mas sabe o que você precisa colocar nessa? Hum. É... Ai, meu Deus. Ai. Ai, vai ser completamente diferente de você. Certeza. Em português? É Colgate. Ai, ela escreveu só pra eu rir. Eu não te convido mais, meus malucas piradas. Não, acho que ele é tão bonitinho. É Colgate. It's Colgate. Óbvio que é gay. Por que eu nunca pensei nisso? Colgate. Eu vi isso nas stories do minha amiga ontem. Olha, gente, comprei Colgate. Eu pensei, nossa, que bonitinho. É porque é gate de portão. Colgate. Tem tudo a ver. Só que a gente não pensa. A gente tá tão enraizado desde pequeno falar Colgate que a gente nem lê. A gente só fala Colgate. Mas elas não te ajudam. Porque no Brasil, elas passam propaganda e elas falam Colgate. Colgate. Então, olha o que que você aprende. E olha, defende a gente, gente. Espero que vocês tenham curtido, gente. Dá pra aprender muito com a Rebeca. Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais vídeos falando de coisas em inglês ou falando de qualquer coisa que vocês possam querer que a gente fale. E que, porque, gente, vídeo com ela rende muito. Ela é muito gente boa. Ela é muito engraçada. Vocês acham que ela é gente boa nos vídeos? Ela é mais pessoalmente. É sério. Olha, se inscrevam no canal da Rebeca se você ainda não é inscrito. Ela é muito, muito, muito legal. Os vídeos são maravilhosos. Deixem aqui nos comentários mais sugestões do que que a gente pode fazer junto. Acho que a galera vai curtir. Quem sabe levar ela pro Premium Outlets um dia. Oh my God. Outlets. Oh, Deus, me livre. Eu não vou. Achar roupas plus size pra galera. As almas. Porque eles acham que aqui eles não encontram roupa plus size. Aqui é o lugar pra encontrar roupa plus size. É verdade. E nada melhor do que duas plus size. Você pode fazer zoom nessa rã. Então, gente. Comentários aqui embaixo, por favor. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal da Rebeca. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.